Casa Arrumada 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 Casa Arramada Casa Arrumada Casa Arrumada Casa Arrumada Existe homem, existe homem, existe homem, mais uma vez, vai ficar lindo, mais uma vez, eu fui o mulherão da porra. Existe homem, existe homem, existe homem, nossa senhora, vocês acharam que eu ia sofrer? Logo eu, Maria Papai, nunca meus amores.